Já vou direto voltar pra tela grande pra colocar agora Everton Correia. Gente, a informação do começo do dia, tá? Um homem conhecido como Sheik, apontado aí como chefe do tráfico de drogas na comunidade Dubai, no bairro de Mangabeira. Já tá na tela, inclusive, pra você as imagens do preso, as imagens da operação do material apreendido. Olha, ele é suspeito de praticar um monte de coisa errada lá no meio da comunidade de Dubai, viu? O Everton Correia passou lá na central de polícia mais cedo e vai contar pra gente agora as informações. Fala, Everton! Oi, Eni, já estou ao lado do Capitão Soares, que é quem está liderando hoje esse trabalho da polícia, mas tem choque, tem gate, ele é responsável. Também tem golpe, é um trabalho da polícia, trabalho grande, o preso já tá ali na frente, ó. O Azaf Pacheco vai mostrar pra gente, nesse momento, ele tá passando aí por um momento de procedimento de praxe mesmo da polícia. E aqui a gente vai mostrar o que foi apreendido pela polícia. Olha esse material, Ani. Tem correntes, tem valores que chegam, que passam de 60 mil reais, pelo menos essa informação inicial que a gente tem. Tem maquinetas, também tem arma aqui, arma de fogo e algumas munições. Drogas também foram encontradas. Aqui a gente não tá conseguindo visualizar, mas teve comprimido também, que foi agora sim a gente conseguiu. A gente tem comprimidos de Artane, além de outras drogas, outros entorpecentes. Vou falar então com o Capitão Soares, que vai dar mais detalhes pra gente. Olha o dinheiro ali sendo guardado, ó. Muito dinheiro aqui, mais de 60 mil reais. Como é que a polícia conseguiu chegar a essa pessoa? A gente já tem, pelo menos, o apelido dele, que é Sheik, não é isso? Bom dia. Bom dia. João Paulo Sérgio Santos, conhecido como Sheik, da invasão Dubai, certo? Recebemos o mandado de prisão, que estava aberto o nome dele, por trafo de drogas e associação para o trafo. Então, fomos dar cumprimento a esse mandado de prisão. Montamos uma pequena operação, certo? Devido ao alto grau de periculosidade do acusado, certo? Como era intitulado como chefe do trafo da invasão Dubai. Bem como lá responsável por fazer os loteamentos da invasão, vender e arrecadar o dinheiro para a facção criminosa, a qual provavelmente ele deve pertencer, certo? E, ao tentarmos fazer a prisão dele, chegando em casa, ele adentrou, a gente perseguiu, ele tentou sair por trás. Também a tropa já estava cercada, ele retornou, a gente fez a prisão e de posse dele, estava aí uma arma de fogo, certo? Calibre 380, os tabletes de substância ali, que provavelmente é cocaína, lógico que vai ser feita a perícia, certo? Cerca de 67 mil reais, uma maquineta também de receber dinheiro eletrônico, certo? Os materiais pertences dele, que ele ostentava lá na comunidade, 73 cartelas de comprimida Artane, que é aquele que dá o golpe Boa Noite Cinderela. Então, todo esse material foi apreendido com ele, certo? E está sendo aqui autuado por trafo de drogas e o cumprimento do mandado de prisão estava aberto no nome dele. Diante da prisão dessa pessoa, do Sheik, a gente tem a possibilidade de outras prisões também acontecerem? A investigação vai continuar, certo? Por parte tanto da polícia civil quanto da polícia militar, a parte pontual ali, e outras pessoas devem estar envolvidas, não tenho essas informações, apenas que como eu fui o chefe da operação dessa especificamente, do cumprimento do mandado de prisão, então apenas a informação que eu estou a essa. Então, a operação foi lograda de isso, fizemos a apreensão desse material e a prisão do acusado, como se encontra aqui na central de polícia. A ficha criminal desse acusado, enfim, desse preso, que é agora sim preso aqui, na central de polícia, tem antecedentes criminais? Então, essa parte do antecedente a gente vai buscar ainda, o certo é que ele tem cumprimento do mandado de prisão em aberto, certo? Por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Qual era o cenário que você encontrou lá na Dubai? Dubai é uma comunidade, uma invasão que fica lá na zona sul de João Pessoa, se não me engano, Mangabeira, não é isso? Qual era o cenário que você encontrou lá, assim que a sua equipe chegou? Não, ele fica na extrema, ele fica na extremidade, ele mora na extremidade, não dentro da comunidade Dubai. É parte da invasão, só que na parte, tipo externa, voltada para fora. A primeira, digamos, seria o primeiro bloco, certo? Então, a gente não chegou a adentrar na comunidade, certo? Ele ficou na parte externa, a prisão foi feita numa casa, que faz parte da invasão, mas não é no interior da comunidade. Como é que ele era visto na comunidade? A gente tem informação preliminar que ele era uma pessoa que fazia festas no local, que praticava desmatamento também no local. Eu queria que o senhor falasse sobre essas informações também. Exatamente, ele é responsável por cometer os crimes ambientais, de liderar os crimes ambientais lá, tanto de desmatar, vender a madeira que lá era IP, vendia a madeira, arrecadava o dinheiro para o tráfico, bem como também loteava os lotes e vendia também e arrecadava o dinheiro para o tráfico. E também o responsável de fazer os eventos festivos no interior da comunidade. Então, ele ostentava com esse material dele aí, ostentava os eventos festivos, e nesses eventos festivos lá, fazia a venda de entorpecentes, certo? E drogas e materiais afins. A tentativa de fuga aconteceu por lá? Exatamente, assim que ele entrou para trás dele, quando ele entrou, a gente tentou fazer a prisão, ele foi tentar correr por trás, mas os policiais também foram por trás, cercaram, ele retornou e se entregou. Troca de tiros aconteceu? Não, não teve troca de tiros, não. Esse trabalho é em conjunto, né? Só reforçando, não só o GAT, mas o BOP também está presente aqui. Exatamente, o BOP está aqui através das companhias do GAT e do choque, certo? E acima de todos está a coordenadoria de inteligência, que deu suporte de informações para a gente lograr isso nessa prisão. Obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho da Polícia Militar. A gente vai seguir mostrando um pouquinho mais da movimentação aqui da central de polícia. Hoje, bastante movimentado, diferentes policiais, eles usam essa bala clave, essa proteção do rosto, porque se trata de uma operação grande. Aqui, a gente tinha uma movimentação maior agora há pouco, não dá para mostrar então, mas lá do lado de fora, várias viaturas da polícia em que a gente chegou. Ou seja, é um dia, sim, movimentado na central de polícia, que começa com a prisão desse homem, como vocês perceberam, né? Diferentes, enfim, munições, também armas de fogo, entorpecentes e as investigações não vão parar. A gente vai deixar também um 97, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Esse número é importante, porque mais informações, mais detalhes sobre crimes na área podem sim ser reforçados para a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que vai ficar também à par dessa situação. E, além disso, 190 também é um número super importante. O número da Polícia Militar, que também segue com a inteligência e que não vai descansar, como a gente já acompanhou aqui na área, não vai descansar com essa situação aqui na área. A gente vai tentar ouvir um trechinho aqui do que ele tem para dizer. Vamos tentar acompanhar. Esse material é seu? Oi? Esse material que a polícia colocou ali na mesa é seu? Foi pego comigo por acaso. Faixa preta, porra. Só um metro. Não tem nada a declarar, não. Você tentou reagir quando estava lá? Não, não. O que você tem para dizer, então, a sua defesa? Não tem nada para declarar, não. Não tem nada a declarar, nada. A polícia permanece mais calada em alguns momentos. E é isso. A polícia fez o trabalho dela e a gente vai acompanhar tudo de perto. Lembrando, 197, eu disse que denúncia da Polícia Civil, 190, contato da Polícia Militar. Ane Gomes, volto contigo. Essa manhã, mais que movimentada na central de polícia. É, meu filho, movimentada demais. Agora, presta atenção sobre essa operação com a prisão desse Sheik, viu? Vocês prestem atenção, porque vocês estão pensando que parou aí com a prisão do Sheik. Aguardem, porque ainda vem muito mais coisa a partir dessa operação, viu? Inclusive, olha, a minha produção já recebeu algumas imagens de um protesto. Olha, atenção. Um protesto que os moradores lá da comunidade Dubai estão realizando nesse momento lá em Mangabeira. Isso daí você está vendo, são as imagens daquela avenida principal que dá para o bairro do Cidade Verde, que fica na frente aí da mata invadida e que se transformou na comunidade Dubai. Então, presta atenção. De madrugada, a polícia invadiu a comunidade para cumprir um mandado e com razão, você está vendo aí. Mas essa é a situação nesse momento lá, gente. Protesto dos moradores, ou de parte dos moradores, mas eu acredito que de grande parte dos moradores da Dubai, por conta da prisão desse homem conhecido como Sheik, acusado de ser o grande chefe ali de toda aquela comunidade. Não só a questão de tráfico de drogas, mas também do desmatamento, da venda da madeira, da venda ilegal do terreno e de tomar conta daquela comunidade. Então, na falta do poder público, na ausência do poder público lá dentro, era ele quem comandava. Ele quem dava a feira, ele quem organizava lá o que a família estivesse precisando, era ele quem comandava, dava a festa para a comunidade e agora está aí o povo revoltado fazendo protesto. Então, vamos seguir acompanhando, porque eu digo para vocês, não parou por aí, tá bom? Tem muita coisa que precisa ser mexida e resolvida dentro dessa mata aí em Mangabeira, viu? Não só para a polícia, para todo o poder público, para toda a sociedade, prefeitura, governo do estado, ministério público. Todo mundo agora precisa ter aí a atenção voltada para essa comunidade Dubai, antes que o pior aconteça. Já está com um protesto lá, viu? Vamos seguir acompanhando, tá? E daqui a pouco, inclusive ao longo do programa, eu posso voltar a qualquer momento com novas informações aí, direto lá de Mangabeira, viu? 7h23, você viu que eu comecei o programa no quente com muita informação, mas eu tenho um recado muito importante para dar para você, minha amiga dona de casa do Valentino e região. Vai faltar água.